Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, tropa! Se inscreve no canal, bem, já deixa o seu like que esse vídeo é muito top, galera! Eu vou me tornar o melhor, tropa, o melhor do mundo! É uma basezinha aqui de clã, tropa, é bem grandinha essa base, hein? Galera, vou me tornar o melhor jogador de Lash do mundo no going depth! Bem, é isso aí, mas eu vou virar um profissional, Pletinovski! Bom, galera, depois de aprender a bombola, né, bem, avançar a bancada, já vamos começar aqueles nossos primeiros high, né, tropa? Vou tentar dar um highzinho insano nesse clã aqui, tropa! Clã BR, né, tropa? Clã BR não, galera, esse aqui é clã de gringo, tá? Eu tô no servidor gringo! Eu acho que é russo esses clãs, ó, ele tá online! Tá, vamos lá, é bem high de online, galera! High de online esses patinosos de bosta! Patino, gringo! Fala em gringo, tropa, eu não odeio mais gringo, tá? Mandar um salve pros gringos aí, esses gringos safados, safada! Odeio gringo, tropa! Mentira, eu não odeio mais não! Ah, eu odeio sim! Não, não odeio não, tropa, não vou falar não! Não odeio mais gringo, tá bom? É, bom, como eu vivia falando, né, tropa, que eu odeio gringo e tal, essas coisas... E os gringos começaram a ficar com raiva, né, galera? Com raiva não, começou a ficar sentindo... Começaram a ficar sentindo, né, tropa? Poxa, eu sou fã do alfa e o alfa me odeia porque eu sou gringo! Bom, na verdade, né, tropa, eu odeio gringo, eu odeio chinês, né? Não, chinês não tem como, galera! Chinês eu odeio mesmo, não adianta! Ó, lá, dá pra ver o platino, tá abaixo de ferro ainda! Ah, bamba aí, platino! Cuidado com a bamba, bem! Vai explodir! Vai, vai, acelera, bem! A escada vai se quebrar também! Ó, deixa a porta aberta! Ih, SMG! Olha eu aqui, platino! Tome, tome! Ih, morreu com a bosta! Platino, respeito ao fome, bem! SMG versus... Cutelo, ó! Tramontina! Flim, flim! Agora eu tenho SMG, bem! Tô armado! Eu vou colocar o gabinete pra fabricar aqui, né, galera? Ele abrir a porta que ele já vai tomar o famoso! Já vão começar a roubar a porta! Oi, patina! Liberada, liberada, morreu com a bosta! Platino, respeito ao fome! Ih, morreu com a bosta! Platino! Abre a porta, abre! Abre a porta, platininha! Fabricar a bomba óleo aqui já, né, galera? Ó, roubar as forjas! Seu alfa é ladrão, bem! Nós é ladrão mesmo, tropa, né? Rouba mesmo! Deixou a forja dando sopa assim, ó! É tchau, obrigado! Era uma vez as forjas do Platino. Olha aí, ó! Madeira! Eu vou colocar pra fabricar a fogueirinha! O ferro você coloca pra fabricar... Cadeado! Aqui, ó! Colocar a fogueirinha pra fabricar alguma coisa! Tirar a cama, eu vou colocar cadeado pra fabricar! Pronto! Cadeado é ferro e madeira, eles não pegam, não recuperam mais! Vou esperar eles abrirem a porta aqui, galera! Agora eu tô armado! Eu não sei se eles têm arma ainda, ó! Volta aqui, pessoal! Abriu, abriu! Você sai da frente, sai da frente, sai da frente! Eu boto, sai da frente, eu boto, sai da frente, eu libero, ele morreu, eu boto! Que nem respeito ao fome! Algo é que deve! Galera, o que vocês acham desse cara aí que abriu a porta? Pronto, já era! Base é nossa, tropa! O que vocês acham desse cara, tropa? Vocês acham que ele vai ser banido do clã? Comentem no vídeo, tropa! O que você acha que vai acontecer com esse cara aí? Será que ele vai ser banido do clã, tropa? Ainda não coloquei gabinete, tropa! Agora é a hora que demora o gabinete pra fabricar, ó! Se o cara tiver outro gabinete lá fora, daí lascou, né? Vamos esperar aqui rapidinho, já já nós estamos em mim de fabricar, né? Beleza, a base é nossa, tropa! Já era! O outro aqui! Ele deve estar xingando muito, ó o outro aqui! Pronto, acabou, pessoal! Acho que a base é minha agora! Bom, galera, é... É isso que eu falo pra vocês, galera! A galera apavora, né? Quando tá tomando um going depp, galera! Aqui a base é de ferro, tropa! É só prestar atenção, ó! Eu tô raidando, é parede de madeira! Nem pedra eu não consigo raidar aqui, porque nem bomba suficiente eu não tenho! É só você ficar olhando a notificação lá, O que que o cara tá raidando? Parede de madeira? Beleza! Deixa eu upar logo isso aqui pro cara não voltar aqui! Pronto, aí ó! Eu tô de ferro! Acabou! Agora não tem como mais o cara entrar, ó! Deixa eu matar logo os platinoses aqui! Ó, ele deitou agora, coitado! Acabou de dormir! Quando voltar já vai acordar na praia! Ah, tem nada na mochila! Por isso que eu falo pra vocês, galera! Não apavora, tropa! Quando você tá tomando um going depp, essas coisas... Deixa o... Você tá tomando um going depp, o cara tá quebrando suas coisas... Deixa quebrar, galera! Deixa quebrar! Esquece o cara! O cara tá dentro da sua base ali, ó! Galera, tem hora que eu vou dar going depp, eu fico horas, horas esperando o cara abrir a porta, tropa! O cara abre a porta, eu entro pra dentro! E pega a base ali full ferro, full steel, a base full loot, galera! Sem usar bomba! Às vezes nem bomba eu uso! Eu pego a bomba que tá dentro da própria base do cara pra quebrar o gabinete dele! Deixa o cara raidando, tropa! Se o cara tá lá quebrando força, as coisas... É pra chamar sua atenção, pra você abrir a porta! Aí o que acontece? Você vai e abre a porta, o cara corre pra dentro da base! Então deixa o cara quebrando força, deixa o cara quebrar baú, mas não abre a porta onde tá o seu gabinete! O cara... O que o cara vai fazer, tropa? Vai entrar dentro da sua base, já conseguiu entrar dentro da uma porta? Deixa o cara ficar lá dentro, tropa! Vai farmar, dá liberação, nasce no local aleatório do mapa e vai farmar, vai farmar sufuro que você vai precisar, vai farmar ferro que você vai precisar, vai farmar pedra, madeira, tudo que você vai precisar, tropa! Vai farmar! Vai nascer no local aleatório, você vai nascer com um machadinho de pedra! Você quer guardar o luxo, tá com muito luxo na mochila, faz um jarvãozinho do lado da sua base! Fica olhando um repórter, não é que o cara dá liberação, que o cara vai cansar uma hora e vai ter de dar liberação! O cara dá liberação, você pega e volta pra sua base, tropa! Pronto, e guarda o luxo na sua base, você não fica parado! Aí ó, o luxo... Já separei todo o luxo aqui, galera, que eu consegui deles, ó! Deixa eu ver se não tem nenhuma fórmula aqui, não tem! Aqui eu esqueci de olhar! A roupa de osso, né? Eu tô arrapelado, já vou aproveitar e vou voltar pro full osso, ó! E com SMG, né, tropa, que eu nem tinha na base! Nem SMG eu tinha, agora eu tô full loot! E eles têm uma UZ aqui também, já vou embora de UZ! Não sei se eu vou prender essa UZ, acho que eu vou prender e vai ser a seringa, galera! A UZ eu não vou prender agora não, quero ver se eu acho uma fama, né? A fama eu gosto de aprender! Apesar que é um servidor gringo, né, galera? Aí não sei se eu vou ficar nesse servidor aqui não! É muito ruim, galera! Nossa, servidor... Você pega duas UZ, galera, você descarrega as duas UZ no cara e o cara não morre! Aí, ó! Lutezinho insano! Já levei uma carregada de loot pra base! Ó, 907 peças aqui de novo! E é isso aí, ó! Lutezinho muito top, galera! UZ, duas SMG! E eu nem tinha arma na base, ó! Acabei de entrar no servidor, tropa! Por isso que eu falo pra vocês! É porque o cara pavora, né, galera? O cara pavora! Vou começar a levar esses loot aqui, tropa! Esses revolvinhos! Bom, galera, já levei um pouco de loot pra base! É... Eu já aprendi a forma aqui da seringa, ó! Porque a seringa nesse servidor gringo, assim, galera, você usa muito, né? Porque ele não conta dano, ele tem que ficar toda hora ali... Não conta o seu dano, né, tropa? O dano deles conta, né? Normal! E aí você tem que ficar toda hora ali usando seringa, essas coisas, né? Bandagem não dá pra você usar, né, tropa? Você usa o pano, tudo que você tem na base... E você não... Enfim, você acaba com o loot da sua base, né? Beleza, tropa! Já levei o loot todo pra base, ó! Só busquei o restinho que faltava aqui! Eu voltei mesmo só pra uipar a base! Deixei uma arma pra trás! Eu vou... Vou uipar só o meu aqui! O muro não vou lutar não, vou deixar aqui! E outra coisa também, galera! Se você tá com medo ali, se o cara tá no miolo da sua base, onde tá o loot da sua base ali, se você tá com medo do cara quebrar o loot, essas coisas... Galera, coloca... Na porta que o cara tá, você coloca a bomba pra onde você tá! Porque na hora que você colocar a bomba, o cara vai correr pra dentro! De onde você tá! Então você coloca a bomba onde você tá! Aí você abre a porta, o cara vai correr pra onde você tá! E o cara vai mostrar a bomba quando ele passar em cima, tá? Porque a bomba óleo... Isso, quebrou o gabinete! Vou colocar outra aqui! Pra quem não sabe, galera, a bomba óleo... É... Se você... As bombas, na verdade, se você... Se você atirar nela, ou se você passar em cima, ela explode mais rápido, tá? Ou seja, você acabou de colocar a bomba... Você... Atirou nela, ela explode na hora, tá? A bomba óleo já demora um pouquinho pra explodir! Só se você colocar a bomba óleo e já atirar nela, ela explode na hora! Se você passar em cima dela, também! Se você dar um soco nela, também! Então você coloca a bomba óleo no meio da porta! Aí você abre a porta e o cara vai ficar doido pra dar o going death! E o cara vai ficar doido pra entrar pra dentro da porta! Ele vai passar por cima da bomba! Na que ele passar em cima, a bomba explode e mata ele, beleza? Então é uma dica muito fácil, galera! Não apavora quando você tá tomando o going death, galera! Ultimamente aí, ó! Tô dando muito o going death, galera! Muito fácil, tá? E base grande, cara! Talvez base de clã! Você entra dentro da base, pega todo o luxo do cara, vai embora sem usar uma bomba, sem usar nada, ó! Só dando o going death! Por isso que eu falo pra vocês! Então se o cara tá de grande ou só barco, tá te esperando... É... O que vem nessa caixa de estrela? Ah, só a capacidade de ferro, pelo amor de Deus! Que bosta de caixa! É... Dá liberação, galera! Nada de colocar o aleatório do mapa e vai farmar! Vai farmando minério ali, essas coisas! Faz um garvazinho do lado da sua base! Quando o cara dá liberação e o cara morrer, se matar, você pega e... E volta com a sua base! Se o cara não sair, você faz outra base do lado! Deixa o cara pra lá! Deixa o cara que se dane! Mas não dá essa bobeira de abrir a porta que o cara raidar a sua base, próprio! Esses dias atrás também eu postei outro vídeo pra vocês, né? De um going death desse estilo aí, ó! Base full ferro! Não tem como raidar no início do servidor! E eu dou o going death com duas bombolas e você raiva a base do cara! Base de clã, né? Tem uma caixa de arma por aqui... Ali, ó! Achei! Tem duas caixas de arma aqui, né? Troca é o melhor lugar pra você nascer quando você tá no início do servidor, tá? Você entrou no servidor, tem que ser um dos primeiros a chegar aqui, galera! Você sempre pega bastante caixa de arma, caixa normal e, ó, forja grande, ó! Forja grande você acha no primeiro dia! Você entrou no servidor e você quebrou uma caixa de arma... É 90% de chance de você achar uma forja grande, tá? Pra quem joga em clã, é muito bom, né, troca? Agora, pra quem joga só ali, ó, por exemplo, o estilo de base que eu uso agora, eu não uso mais forja grande, é só forja pequena! Eu dropei meu cartãozinho azul no chão ali, galera, porque eu tenho um já que falta só uma vez pra usar e aquele outro cartão azul que eu joguei no chão, ele tá novo, né? Então, se eu ficar com ele na mochila, na hora que eu passar ele aqui na porta, ele vai usar o cartão novo. E eu não quero que use o cartão novo, quero que use o cartão usado já, né? Aí eu já posso triturar. Então é isso, troca, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Continua amanhã. Tamo junto a nós, valeu! E se inscreve no canal, ó, tem um canal novo aí na descrição do vídeo, tá? O canal de live, tá, troca? Se inscreve lá, então, deixa o seu like lá, deixa o seu comentário lá no vídeo. Tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado, fui, lá, tchê!